Salve, salve! Meu nome é Marina Schelto, sejam muito bem-vindos ao meu canal, é muito bom tê-los por aqui. Bom, hoje vamos aprender, gente, a fazer uma receitinha de nuggets de frango, que é super prática na cozinha, rende pra caramba! E todo mundo fica muito feliz, porque todo mundo gosta de nuggets, né? Só que esse é saudável, tá? Então, vamos pra receita! Bom, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou usar pro nosso nuggets. Eu tenho aqui três partes de frango, que eu já coloquei limão neles pra poder dar uma limpada, pra poder tirar aquele cheirinho, aquela babinha, né, que tem o peito de frango. Com dois só, eu faço uma grande quantidade. Hoje eu vou fazer um pouquinho mais. É a metade de um peito, cada bife desse, tá? Eu vou cortar eles, pra ficar mais fácil do meu processador processar, né? Porque é um processadorzinho mini de uso pra pouca coisa. Mas o máximo que ele consegue fazer aqui é 500ml. Cortar em pedaços grandes, assim, só pra poder dar uma ajudinha no triturador. Bom, deixa eu dispensar isso. E a gente fica só com isso pra me direcionar ele aqui pra vocês estarem vendo. O que eu vou usar? Essa, isso de frango, aqui eu tenho sucrilhos, que eu comprei uma marca sem glúter, tá vendo? É aqueles cornflakes sem açúcar, tá? Que ele é de milho, então ele não tem glúter, tá? Eu compro um que é próprio, tá escrito que não tem glúter. Aqui eu tenho farinha de pão, gente, farinha de rosca, né? Essa farinha de rosca foi um pão que eu fiz que não deu certo, porque eu tenho mania de ficar treinando. E eu quis fazer uma receita que não tinha levain, e eu quis fazer com levain. Ele não funcionou. Aí o que aconteceu? Eu fiquei com o pão meio embantumado, né? O que que eu fiz? Eu triturei ele todo na mão, torrei e fiz minha farinha de rosca. Farinha de rosca feita em casa, então eu sei quais as farinhas que eu usei. Nosso famoso green salt, que é o salzinho de ervas. Eu tenho mais sal aqui, que é sal grosso. Pimenta preta, com pimenta rosa, com... Ai, gente, eu tô com uma memória péssima depois da vacina. Eu tenho semente de coentro ali também. Pimenta calabresa, que eu gosto de coisa pimentada. Páprica. Eu tenho esse temperinho aqui, que é próprio pra frango, que ele é muito gostoso. E tenho aqui o famoso turmeric, que é o açafrão. E um pouquinho de azeite, a gente vai usar, tá? O tempero é o que você quiser, tá? Você não é obrigada a colocar os temperos que eu tô colocando, não. Eu uso porque eu tenho acesso a muitos temperos. Pra essa receita, eu vou usar uma colher de sopa, tá? Não muito cheia, porque a gente quer muito sabor aqui, né? E aí, você usa uma quantidadezinha de páprica. Eu não uso demais, é só mesmo pra dar sabor. Não é pra mim sentir o gosto da páprica pura, não. Então, esse temperinho aqui também, ele tem mais um... Não chega nem uma colher de chá, tá? Isso vai a gosto, você vai colocando uma pimentinha calabresa. Essa aqui é braba, que eu não posso abusar dela, não. Um pouquinho de açafrão e a pimenta pra poder ativar o açafrão, né? Porque o açafrão precisa da pimenta preta pra poder ele ativar. E como esse meu sal de ervas não tem muito sal, eu vou colocar um pouquinho mais de sal, que é pra o nosso nugget ter sabor. E aí, depois de colocar tudo aqui, se você quiser colocar mais umas ervas, o que você quiser, fique à vontade. O nugget vai ficar gostoso na mesma. Bom, agora eu vou bater. Bom, essa é uma receita muito prática e muito rápida pra poder fazer. Gente, não tem segredo nenhum. Receitinha dos deuses essa. Muito fácil. Olha, o cheiro que já tem aqui é maravilhoso. E de muito bem temperadinho. Aí agora eu vou tirar o meu... Aí tem umas partezinhas que é do peito, que às vezes você precisa tirar, tá vendo? Elas não... Por mais que a gente limpe ele todo, agora eu vou tirar essa parte daqui. Ah, eu esqueci de falar pra vocês. O principal. Que eu uso quinoa pra poder dar a liga do nugget. Porque aquela liga que tem o nugget, quando você assa, que ele fica todo, nada faz ele quebrar. Aqui eu tenho uma meia xícara de quinoa cozida. Você pode colocar a quantidade que você quiser também. Se você quiser aumentar a quinoa, pode aumentar de boa, tá? Eu faço essas alterações. Eu faço rocambole com quinoa. Eu faço... Hambúrguer com quinoa. Hambúrguer de carne moída com quinoa. Tudo pra... Olha, eu costumo usar meia xícara quando eu uso só dois pedaços de peito desse. Como eu usei uma parte a mais, eu vou usar um pouco mais de quinoa, tá? Metade de meia xícara, mas pra eu poder ficar bem... Pra gente comer o mínimo de carne possível, né? Porque não é muito bom ingerir tanta carne, né? Eu viraria vegana de boa, mas meu marido não quer. Então, eu fico assim. Aí, sempre que você mexe, que você encontra esses fiapinhos, que é uma partezinha do peito que o processador, ele não tritura. Aí, você vai tirando pra poder, na hora que você fazer seu nuggets, ele tá limpinho, só mesmo a carne. Tá vendo? O processador, ele não tritura essas partezinhas. Então, eu já deixo um papelzinho em toalha. Aí, agora, vamos colocar um fio de azeite, porque... Mais ou menos umas duas colheres eu tô usando aqui. Como eu faço no olho, né? Porque na hora que você for passar aqui na farinha, ele tem que grudar. E até pra ele não ficar seco quando você... Quando você for assar ele. Outro segredinho na hora de assar, gente. Assar ou fritar. Eu faço assar do meu. Dá até pra fazer na... Quem tem egg fry. Eu tenho na ninja. Eu faço na ninja, mas eu coloco em temperatura baixa, porque essas coisas que assam muito rápido não é muito saudável, né? Então, é... Eu acabo... Aí eu preciso pegar um prato pra mim colocá-los depois de... Depois de passados na farinha. Porque eu tô perto de tudo. E aí você pega uma colher. Você faz uma bolinha. E aí você passa na... Você passa na farinha. E aí depois de passar na farinha, você dá mais uma apertadinha. Nas duas farinhas fica perfeito, tá? E aí o segredinho na hora de assar é que você vai... Aí a modelagem aqui... Você que... Com aquele jeitinho. A hora de colocar muito amor pra quem comer. Sentir que foi uma comidinha feita com amor. Eu amo cozinhar. Então, eu coloco amor em tudo. Nas duas farinhas ele vai ficar perfeito, tá? E essa quantidade aqui, gente dá muito, 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 muito nugget. Se você não quiser colocar na mão, nem precisa. Pode passar de... Jogar direto na farinha e depois de passar na farinha você modela do jeitinho que você quer que fique. Deixa eu botar a minha mão pra ficar mais fácil. E aí, na hora de assar o que eu faço? Eu tenho aqueles sprayzinhos de óleo que se você não tiver e não quiser comprar também você pode pegar seu óleo. Tem aquele... Nas casas de cabeleireiro que geralmente vende essas coisas. Uns sprayzinhos... Até tem um aqui. Uns sprayzinhos... Tá vendo? Desse tamanho. E aí você pega e enche com... Coloca óleo dentro. E aí, quando você for assar você espirra óleo neles. Que é pra... Pra farinha que ficar por fora não ressecar. Porque o nugget precisa ficar bem... Bem úmidozinho dentro. Então, esse azeite que a gente coloca coloca é exatamente pra fazer isso. Pra poder não... Não deixar ele ficar ressecado. Porque se fizer sem o óleo ele fica ressecado. Bom, vou fazer um com farinha de rosca. Ele fica ressecado e aí não fica legal. Tá? Bom, aqui eu tô com eles quase todos... Aliás, todos enroladinhos. Vou dar só uma dica de como você fazer ele ficar bem redondinho. Pra ficar parecendo um nugget mesmo. E você comprou... Olha, você vai girando assim no meio do seu dedo aqui, ó. E com esse dedo você vai apertando em cima. Depois você só... Ele fica exatamente parecendo com aqueles que você compra pronto. Tá vendo? Altinho. Na medida perfeita. Eles ficam ainda melhor quando você congela. Que aí quando você vai assar ele fica exatamente como que a gente compra pronto, gente. Vou mostrar pra vocês o que eu tenho assado. Bom, pessoal. Aqui está a nossa receitinha de hoje. Olha que coisa fofa. Isso aqui é um mousse de grão de bico com avocado. Que eu fiz pra o nosso final de semana. Que ficou divino. Também coloquei salzinho de ervas. Gente, quem ainda não tem a receitinha do salzinho... É só dar uma olhadinha nos outros vídeos que está lá a receitinha. Porque ele tempera tudo. Tudo, tudo, tudo. É uma mão na roda isso. Eu vou... Eu gosto desse aqui. Porque a farinha de... Olha. Vou abrir um pra vocês verem. Olha. Ai, a fumacinha saindo. Gente, fica exatamente igual. Olha isso. Tá vendo? Criatividade é tudo. É muito gostoso. É simplesmente maravilhoso. É muito sequinho. Conselho. Faça. Depois deixe os comentários aí embaixo. Que eu vou estar respondendo. Por favor. Depois me conte o que vocês acharam dessa receitinha. Porque eu acho ela simplesmente maravilhosa, tá? Gratidão por ter ficado até agora. E curta, compartilhe com os amigos. Que eu vou ficar muito feliz. E aí, eu vou ficar 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 feliz.